Ó, vamos meter um normal, rápido, cópia, barata, mistério. É, o rápido não é ruim. O rápido não é ruim. Mas o que é esses... É rápido, barata, mistério? Ah, vamos normal primeiro, depois a gente vem, então. Vamos marcar. Depois da pandemia a gente marca. Texto, desenho, texto, desenho, texto. Vai terminar com texto. Vai ser só mais desenho, mano. Pô, eu não pensei na frase, caralho. Hum. Tô pensando desde ontem na frase. Sério, meu, Dino? Então, eu espero que seja algo bom. Nossa, incrível, hein? Nossa, tá aparecendo um ad de férias com ex aqui, velho. Meu Deus do céu. É, o meu que apareceu pro Alan. Nossa. Pô, eu vou ter que botar uma música de fundo no vídeo, que merda. Não quero ter que ditar. Como é que eu... Não, pera, pera, pera. Ai, minha tela não tá aparecendo, cara. Boa, boa. Mano, como é que eu vou desenhar essa porra? Mano, nenhum vídeo gravei e a tela não está mostrando. Deixa eu ver aqui. Eu sou muito imbecil, mano. Cara, como é que... Eu não sei nem o que fazer, cara. Mano, isso não existe, né, moral. Vou lá, vai. Vou fazer o meu melhor aqui, hein. Tô tentando aqui também. Tranquilo. Tô tentando. Tem tempo. Não tem tempo, né? Então tá tranquilo. Não tem tempo? Tem tempo sim. Não, tem tempo, mas... É, tem tempo bastante, mas tem tempo, né? Nossa, velho. Eu fiz tudo errado. Calma aí. Deixa eu ver. Tá. Vai ser meio maléfico. Tem como diminuir? Ah, tem. Não, pera. Pintinho. Não, 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 não. Cara, essa aqui... Essa aqui... Não, fiz um bom desenho. Fiz um bom desenho. Eu também. Eu diria que eu fiz também, eu adianto. Eu tô orgulhoso de mim mesmo, tá? Deixa eu ver. Quero ver quem desenhou o meu. Ah, tô fazendo um desenho bom aqui. Mas também era uma avacalhada na sugestão, né? Ah, a minha sugestão era boa. Eu não quis avacalhar. Minha também era boa. Nem vem. Não, era uma boa sugestão aqui, mano. Eu tô impressionado. É, eu tô com um pouco de dificuldade. Tocou o telefone, tocou o telefone. Acabou, tocou, tocou, tocou. Acabou, acabou. Atende aí, atende aí. Um pouco de dificuldade aqui. Meu Deus, eu não sei como... Alô? O desenho tá pronto? Tô subindo então, hein? É isso. Dois de cinco ainda não é possível, gente. Dois de cinco. Não, tá tranquilo, tá tranquilo. Acho que ficou bom. Tem doze minutos pra desenhar. Acho que tá bom. Acho que tá bom. Chate, o menino é capivara, acertei um castor aqui. Mas não é o melhor que eu consegui. Opa! Que isso? Ué. Ué, mano, que merda é essa? Que que é isso, velho? É. Nossa, eu super... Tá, calma aí. Ô, beleza. Falou, né? Não, tô tentando aqui, né? Pronto. Pra que que eu vou colocar a câmera na esquerda, chate? Ô, na moral, que desenho é esse, hein, mano? Pior que eu não tenho nada pronto na esquerda, chate. Que 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 é isso, irmão? Cara... Que pouca vergonha, mano. Uou, esse aqui é incrível, esse aqui é incrível. Eu só não lembro como é que é o bicho. Como é que é o rapaz. Eu não nem sei desenhar esse, mas vamos tentando. Uou! Cara, foda demais. Eu não sei se é assim. Não lembro da logo. Calma aí, eu tô tentando... Fazer um negócio aqui, hein? É difícil fazer isso aqui, calma aí. Pô, difícil, viu? Ô, complicado, hein? Meu mouse não é um tablet com o do calango, né, mano? É difícil isso aqui. Complicado isso aqui. Tem que fazer grande. É pra fazer arte, né? Moderna aqui. Fazer uma arte. Eu não consigo fazer uma cabeça, gente. É meio complicado fazer o formato da cabeça. Mano, eu não consegui fazer um negócio, velho. Difícil aqui, hein, mano. Mandaram uma. Que braba. Calma aí. Sim. Bacana. Ups. Pequeno erro. O que é isso? O que ele tá fazendo mesmo? É muito pouco tempo. Tá acabando o tempo, meu Deus. Acho que não vai dar tempo. Tocou o telefone. Tocou o telefone. Calma, gente. É só um telefone. Tem que dar pronto antes, senão não vai desenho? Eu acho que vai. Acho que vai. Tomara que vá, né, velho. Aí dei pronto. Eu fiquei com medo agora. Dei pronto também. Gente, não deu tempo de fazer os negócios. Ah, tem muito detalhe, mano. Não precisa dar pronto não. Não precisa dar pronto não. Olha o tamanho da frase que o cara mandou. O que que é isso? Puts. Ok, calma. Tranquilo. Puts, puts. O que que é isso? Quem que desenhou isso, irmão? O que é isso? Teve um cara aí que escreveu um bagulho aí. Eu vou te contar. Pô, na moral, velho. Parabéns. Deve ter cirufado, mano. Acabou? Acabou? Acabou, acabou. Vou começar, hein? Eu não tive criatividade. Me desculpe, tá? Não, não, não. Primeiro. Eu tive. Horroroso. Martelo? É o martelo do Thor? Não pegou esse? Não, não dá spoiler, mano. Não dá spoiler, mano. Eu não sei o que eu tô falando. Gente, é real que eu tá vendo alguma coisa? Não, eu vou colocar agora. Ah, tá. Tá dormindo, cara. Ó, o de Cap gostoso. Primeiro do Cap. Cap gostoso. Não me comendo esfirra. Não me comendo esfirra, tá? Ah, não. Fala. Fez. Que... Ah, por que você desistiu do resto? Mandou, mandou. Ele mandou. Muito bom. Muito bom, ficou bom. Bom, hein? Bom, velho. Olha o que eu escrevi. Eu ia comendo uma pitija de queijo. Caralho, falta o pitija de queijo, velho. Pintija, cara. Olha o tamanho. É uma esfirra, mano. Caraca, mano. Mas esse é uma fortigante, irmão. Eu desenhei a mumia, ó. Nice, nice, nice. Caraca, essa eu acertei também, olha aí. Acertei, olha aí. Uma mumia comendo pizza no Egito. Ó, foi bom, esse foi bom. Ó, foi bom. Esse daí eu peguei. Esse daí eu peguei. Esse daí eu peguei. Puxa, que pariu. Beleza. Essa bicha se deu a doada. Caiu o fal, você vem ainda. Caraca, ficou bom o fal. Ficou bom, né? O Isaac foi comprar o fal e deixou o Isaac puto. O Isaac bravo com um sorrisinho no rosto. Mano, caiu o fal ainda, mano. Não, 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 não. Pagando propina pro fal. Foi o que eu entendi, cara. O que é, mano? O cigarro tá triste, né, mano? Não, o Isaac tá triste ali atrás. Achei que era propina. Tá bravo, mano. Propina. Super Man segurando o machado do Thor. Que machado, mano? Pô, mano, velho. Machado? Era machado. Era machado. Vocês não viram, mano? O filme, cara. Ultimato não é verdade, né, mano? O cara não viu o filme. Eu fiz o martelo, mano. Eu fiz o martelo, mano. Eu fiz o martelo, mano. Ficou bom, pô. Eu fiz o martelo sem querer, mano. É, eu adivinhei então, mano. É, com o martelo do Thor. Ohhhh. 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 Aí eu fiz... Oh, yes, baby. Mas foi o desenho... É, cabelo. Caralho! Ficou bom pra caralho, cara! Mandou muito, cara. Mandou muito. Mandou muito. Mas vi outra coisa, mano. Parecia um carrinho de montanha-russa isso daí, mano. Não, não. Que isso? Caraca, velho. Não, nem podemos assim. Uma capa de carrinho de montanha-russa. Mano, não parece um carrinho de montanha-russa. Pelo amor de Deus, Alan, mano. Eu não tive criatividade no início porque eu não tava preparado. Não, Alan, eu tô em choque. Tem um buraco em branco ali que parece um lugar pra uma pessoa sentar, mano. Nossa, velho. O cara foi muito. Péssimo. Você foi muito longe, mano. Eu juro que eu não vi um martelo nesse desenho. Oeste e o Jorge? O Jorge Matheus, mas só o Jorge. Agora eu entendi. Eu tive que apelar para... O que é isso? O que é isso? O Jorge? Ai, foi esse que é incompetente então que fez isso? Eu era isso, o Jorge Matheus. Como que eu ia desenhar isso, irmão? O Jorge Matheus. O Jorge Matheus, o Jorge Matheus. O Jorge Matheus, o Jorge Matheus. Eu até com o Jota. Ele é pequenininho. Eu achei que era no Júnior, cara. O Jorge Matheus. Achei que o meu foi ruim, mas levou para o meu jogo. Você que é Júnior, cara. O cara também é que o McDonald's é vermelho, cara. Caralho, desculpa se eu não conheço ele pessoalmente, mano. Ame-se do nosso. Opa, foi lá o próximo. Vamos lá, mano. Me meteu um Júnior, mano. Porra, isso foi foda, mano. Isso foi foda. Foi difícil, mano. Foi difícil, mano. Era perfeito. Era perfeito, cara. Foi difícil, cara. Como é que você dizia... A capivara parece um cachorro, só que maior, como é que eu vou fazer? Pode até parecer um cachorro, mas olha o que o Alex escreveu, mano. Puta que pariu. Cara, é que eu botei o olho vermelho, eu achei que era o Faw. O Faw fez o Mickey de olho vermelho ontem. Aí eu botei o olho vermelho para deixar ele mais mal, tá ligado? Eu achei importante o detalhe. Cara, ele é bom capacete, viu, mano? É bom capacete, bom capacete. Ratatou e tatu. É um K3, mano. Mano, aquilo é um tanque ou é uma cartola, mano? Sniper na guerra, mano. Sniper na guerra, mano. Foi bom, foi bom, foi bom. É rapidinho assim, né? Bota o cópia barata. Como que é o cópia barata? Vou botar o cópia barata. Fala. Vocês vão ter que fazer um desenho com o maior nível de detalhes possível durante o tempo determinado. A pessoa seguinte, ela vai olhar o desenho uma única vez e ela vai ter que reproduzir o mesmo desenho. Eu caí. Ah, é o telefone sem fio original. Eu caí, não pode ser... Nem é fake dessa vez. Hum, foi hackeado. Eu crio aqui, eu recrio aqui? Não, acho que não é a internet dele. Entra de novo no link. Entra de novo no link. Você consegue? Entrei, entrei, entrei. Entrei, entrei. Entrei, entrei. Ah, não. Calma, gente. Eu posso explicar. Ah, difere isso com a ex. Não, é pior provavelmente. Ah, dá para dar skip, mano. Ah, dá para dar skip, eu não sabia. Pronto, pronto, pronto. Vou botar. Vou botar esse aí então, vai. O Falco é tanto, o Falco é tanto esse modo. Mas vocês entenderam o modo? Não. Vocês tem que fazer um desenho. Qualquer desenho. É, qualquer coisa, mas tem que ser assim, um nível de detalhe alto e tem que ter compromisso em copiar. Ah, eu não tenho imaginação para desenhar do zero. Calma. Desenha uma montanha, montanha assim, uns bagulho, umas árvores, umas plantas. Ah, vamos lá então. Vamos te concentrar aqui. Cara, isso é difícil. Isso é muito difícil. Chats, eu estou fazendo uma lua que está braba. Mas... Mas... Está tudo bem aí, galera? Estou desenhando aqui, mano. É muito difícil, cara. Eu não gostei desse modo, eu não tenho imaginação. Tenho, na verdade. Ela vai dar um soco num... Calma, vamos lá, vai. Uhum. A lua... A lua... A lua está enforcando... A terra. A terra. A terra é menor. Infelizmente, a terra é menor. A terra é menor. Não ganhei isso, hein? Nada, 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 nada. Aqui a terra é perfeita, chat. Não existe uma terra mais perfeita que isso. Né? Sei lá, se foda, vai assim a terra... Ah, a terra... A terra vai... Ah, eu queria fazer outra coisa. Não, a terra... Está jogando a terra onde? Está jogando a terra no... Uh, já sei. Calma. Ah, dá tempo ainda. Tem metade... Mais da metade ainda. Aí vai jogar para cá. Calma, eu já estou muito além aqui. Calma aí, calma aí. A lua está batendo no lateral. Puta merda! A lua está batendo no lateral. A lua está batendo no lateral com a terra. Eu... Eu escrevo o que é depois, Fall, ou não? É só o desenho. Não, você só desenha, você só desenha. Tá, 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 tá. É só o desenho. Tem como fazer o desenho reto, chat? A lua está batendo no lateral. Tá, ok. Aqui é a bandeirinha. Chat, a lua está batendo no lateral. É... Vou ter que botar umas pernas. Já sei, vou botar uma camisa da seleção. Fiz merda. Caraca, desenhar com o mouse é muito difícil, meu Deus do céu. É muito difícil. Nossa, muito. Aqui é a lua. Chat, como é que é o símbolo da seleção? Qual que é a cor? Verde, né? Como que volta? Ai, meu Deus. Ela tem Ctrl Z. Eu nem sabia de... Ela tem como pintar o fundo. Qual que é a cor do meião, chat? Corre. 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 Cai. O meu é branco. Tem que pintar o fundo, chat. Vou pintar um fundo de preto. Eu tenho que pintar um fundo de preto. Tá. Iでも fazer melhor. Ai, tocou o telefone. O negócio aqui... Painter bem, chat. Tocou show. É o máximo que vai dar, mano. Caraca, totalmente financeiro. É como indicar tudo. Ah, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Vou pintar de branco essa bandeirinha. Puta, fodeu. Mãe, a bandeirinha... Caraca, é o mudinho gameplay de total. Não, calma aí, calma aí. Não tem como, né, velho? Cara, o pessoal tá focado aí, velho. Apertei, vai. O pessoal tá focado, velho. Eu tô pronto, terminando. Show, 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 show. Coloca umas estrelinhas, umas estrelinhas, cara. O pessoal tá focado, velho. Cara, meu jogo fica caindo, mas não é minha internet. Cruzeiro do Sul aqui. Ah, não, eu fiz uma puta obra de arte aqui do caralho, irmão. Você tá louco. Voltou, voltou, voltou. Voltou, voltou. Não, eu terminei aqui, ficou incrível. Voltou, voltou. Não, nem pronto já, dá pronto aí, vai. Só falta o Alan. Taca pó nesse carrinho. Caraca, fiz um desenhaço aqui, mano. Não, eu não fiz, mano. Quero ver eles copiar essa nessa. Perfeito, perfeito. Meu amigo, puta merda. Caraca, isso aqui vai ser difícil. Irmão, tá, isso aqui... Mano, o que é isso? Tá bom, já entendi, já compreendi aqui. Mais ou menos. Ok. Nossa. O cara tá... Mano, eu viajei na maionese no meu, tá? O meu tá viajão demais. Tá bom, vamos lá, vamos lá. Uhum. Eu tô concentrado aqui, vou ficar em silêncio, hein. Peço perdão. Foca, foca que o tempo é menor. O que é que é? Não, mas estão... Mano, eu não sei o que é aquilo, mano. Muito menor, mano. O tempo é muito menor. Ah, não. É maldade. Aí é maldade. Aí fudeu, chat. O tempo é muito menor. Aí é maldade, pô. Chat, eu não lembro. É... Esse aqui fudeu, hein. Esse tempo aí fudeu. Esse tempo fudeu mesmo. Fudeu muito, nossa. Ah, não, tá acabando já. Não, pá, 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 pá. Não, 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 não. É impossível, é impossível. Eu errei o botão. Eu não lembro qual que era o rolê aqui, cara. Cara, esse modo é meme, 100%. Mano, eu fiz um negócio aqui, qual é que apaga? Ctrl Z. Não, não, dá, não, não. Dá muito rápido. Não, não, é muito rápido, é impossível. Vai, muito rápido. Força, 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 vai. É muito rápido, Conan, é muito rápido. Deixa assim mesmo. Vai, vai, vai. Não dá, impossível, impossível. Não, não, não. Puxa, grila, que merda é essa? Que isso? Caraca, mano, vai, vai. O cara fez uma parada completamente aleatória, mano. Deus do céu, cara. Nem lembro mais se era assim. Tá bom, vamos lá, vai. Caraca, é menos tempo ainda. Não, para, parou, parou, parou. Não, eu caguei, caguei, caguei. Vai lá, desenha. Não, não, cara. Caralho! Não! O meu cérebro tá tiltando, ele nem sabe mais o que ele tá desenhando. Puta merda, isso é o máximo de detalhe que eu vou conseguir, gente. O orçamento só permite isso. Cara, eu não sei lá, mano, não é pinto. Mas que porra é isso? Mas esse aqui é do Dino. Certeza que esse é do Dino. Certeza, mano. Ah, que maldade. Que grama é esse, irmão? Isso, o cara fez uma parada aleatória. É o Bob Esponja. Que porra era aquela? Era o Coisa? Não, eu tô desenhando só quadrado sem querer. Como que é o Bob Esponja mesmo? É o que? Irmão, gente, pelo amor de Deus, esse modo horrível. Quem escolheu esse... Eu fiz merda! Ai, que merda é! Na moral, mano. Esse aqui é do Dino, então, mano. Não, eu não sei, não sei o que você tá falando, mano. Eu tô tentando tudo, gente! Sei lá o que que o cara fez, uma blusa, mano. O que desenhou aquilo na moral, mano? Não sei lá que o cara fez. Ai, 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 ai. Quê? Ah não, parou, 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 parou. Isso aqui é... Isso aqui vai contra minha... Não, 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 não. 12%, 12%, 12%. Eu não sei, mano, o último desenho eu nem pensei. Eu nem pensei. Eu só peguei, eu vi. Esse moda aí é 12%. O último desenho... O último desenho... É muito rápido. Primeiro é bom, depois fica ruim, depois fica ruim. Meu cérebro deturpou o final, cara. Ah, vou dar play, vou dar play. Vou dar play. Vamos ver, vai. Vamos ver, vamos ver. Irmão, eu fui longe, tá? Eu fui longe. Vamos ver, vamos ver. É! O que que é isso? É a lua jogando bola com a terra, entendeu? Aí, ó, a lua da seleção brasileira. Caraca, o cara assenta um mundo. É com futebol. Incrível, incrível, achei incrível. Uma bosta, velho. O que o cara fez? Eu achei incrível. Igualzinho, igualzinho. Eu peguei essa merda, olha o que que ficou, velho. Que merda, que aconteceu? Não tinha nada, irmão. Não deu tempo. Que merda é essa, cara? Foi ficando pior, foi ficando pior. Porque o meu é pior que todos. O meu é o último, não. Não. É o último continente, é o último continente, é o último continente, é o Brasil. Começou isso. Deixa eu marchar, deixa eu marchar. Ai, mano, namorado. Fiz igual, fiz igual, fiz igual. Ai, mano, esse modo é da hora, cara. Pode ir pro próximo, pode ir pro próximo. Vai, taca a pau aí, taca a pau aí, taca a pau aí. Ai, mano. Ah, vamos ver. Ih, calma, aí, reconectei. Caralho, mano. Caralho, esse gato aí, mano. É um gato com fome, mano. Não, ele tá trincado, ele tá trincado, mano. Eu jurava que esse aí já era com menos tempo, tá ligado? Eu já achei que era com menos tempo. Beleza, Cato, beleza, mano. Não deu tempo, irmão. Não vejo meu gato. O gato já comeu o rato. Que isso, é, tem uma história. Aí eu caguei no pau mesmo, velho. Eu coloquei uma coisa a mais. Que isso? O gato cagou o rato. Cagou o rato, ele cagou o rato. Ó, ele pensou, ele pensou no rato, aí ele olhou pro rato, aí ele comeu o rato, aí ele cagou o rato, caralho. É, exato. Tem toda uma história da Lore. E daí, uma lógica. E você não fala... Você viu? Eu dei uma incrementada. Eu dei uma incrementada. Ele ficou feliz, ele ficou comendo uns doces. Você deu uma mosquinha ali, ó. O do VX, ele tava cagando aí no seu, e já tinha acabado aquela cara. Tá felizão, tá felizão. Verdade, verdade. Próximo, próximo. Nossa, é muito rápido, cara. O próximo, o Bob Esponja puxando o supino. Meu! O Bob Esponja mesmo, cara. Meu Deus do céu, mano. Meu Deus do céu, mano. Você falou que o meu é uma merda, mas olha isso, cara. O Bob Esponja tá cara no umbigo. Eu recebi... Meu Deus do céu. Eu dei meu melhor, eu juro, cara. Era o Bob Esponja. O Duarte foi o pior. O Duarte foi o pior. O Duarte foi o pior. Aí acabou. O Bob Esponja virou um brócolis estranho. Aí eu imaginei que era o Bob Esponja. Aí foi, né? Boa, 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 boa. Ele fez uma esponja mesmo, cara. Como que ele sabia que era uma esponja, mano? O Bob Esponja. O Roger Sponja aí, mano. Não é o Bob Esponja. Aí o meu cérebro triutou com o Bob Esponja, mano. Eu achei que ele tinha uma esponja vermelha. Que narizão, velho. Que narizão. Muito bom. Muito bom. Ai, mano, achei bonito, achei bonito. Ai, mano. Nossa, Lobo Mau. Que que é isso? Dino. Dino, é isso? É o gigante na aventura, cara. Ah. Mano, gigante, cara. Dino, você teve tipo cinco minutos pra fazer um desenho detalhado. Tudo bem. Ah, mano, eu tentei. Coltfit em dia. Ele tá de Nike, cara. Não tá vendo o... Olha o Nike dele, irmão. Eu não entendo. O que que é isso? 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 O meu não deu tempo a fazer barata. Não deu tempo, não deu tempo. Ah, acho que o meu ficou muito torto. O meu ficou... Virou uma barata. Que isso, tá de pau duro, cara. Nossa, não tem ele, tá quieto, fantasma. Eu ia fazer a mão batendo na barata, só que não deu tempo de desenhar barata, mano. Não, entendi, mano. Pagaram a luz. Eu ia fazer uma mão batendo na barata, mas eu pintei o fundo sem querer, mano. Quero ver o artista, que teve todo o tempo do mundo agora, o metido artista. Isso aí, vamos ver o que que ele fez. Vamos ver, vamos ver o metido artista aí. Ó, foi o metido artista aí. Nossa, ficou muito... Ele comprando o Zeldinha. Cara, eu comprando o Zeldinha. Big Box aí, tem contato, é claro. Não dava tempo de reproduzir, não dava tempo, olha aí. O que que virou? O Zelda? O que que é isso, cara? É o Zelda, é o Zelda Big Box. É o Zelda Big Box. É o Zelda Big Box. É uma caixa grande, é um Big Box, cara. Meu Deus do céu. No final ele vai ser preso, mano. Aquilo é uma jaula. Mano... Ele entendeu direitinho, mano. Meu Deus do céu. Pelo menos eu entendi, eu entendi, mano. Bora, quebrou a jaula! Quebrou a jaula, mano. Quebrei, quebrei a jaula, quebrei a jaula. Quebrou a jaula, cara. Esse modo é divertido, vai, para. O resultado final é divertido. O tempo é muito favorável, mas o resultado final é divertido. É, sim, sim, sim.